Música A Botea é de gás O paixinho com o queijudo do João José Fazem o médico também Tirem o lance do poder Ele é um criminoso Ele é um vendedor de órgãos Ele é um traficante de órgãos Como é aquele cantor Aquele cantor moçambicano A Zagaia Não quis enterrar o A Zagaia Vocês moçambicanos são burros também Porra O A Zagaia vocês não queriam lhe deixar enterrar Uma pessoa que já está morta Não vai fazer mais nada Até o corpo do A Zagaia Vocês não queriam lhe enterrar Estava tipo O Mabudu se secou Vocês queriam fazer o mesmo Como o Mabudu se secou Tiveu que lhe enterrar fora da terra dele Queriam enterrar o A Zagaia Só para falar a realidade do que se passa em Moçambique O moçambicano também fala Amar do Angolano Mas também burro que nem os outros que não lutam Vocês têm de se revoltar Um baixinho Vamos mandar vocês bem alto Que isso porra Ele usa só Ou vocês usam o que Vocês têm de se revoltar Se juntar Se dá as mãos Pela anão Aqui já não anda O anão O anão moçambicano aqui já não anda Não vai andar mais Porque nós crescemos asas Se não dá até força Se juntam a nós Que também estamos lutando Vamos nos unir Quando nós vamos na nossa embaixada Vocês também vêm Quando vocês virem aqui Vai estar no nosso direito De estarmos aqui com vocês também A expulsar esse demônio em pessoa Esse demônio em pessoa Que está aí Isso já não é cobra Ele já não é cobra Nem serpente ele é mais Desconfiar também não é mais Não soubemos qual é o demônio De pessoa que ele é Como é que não quis enterrar Uma pessoa Que levou a cultura moçambicana Internacionalmente A cantores Brasileiros do hip-hop Que quando a Zagaia morreu Homenagearam ele Pelo Pelo grande artista Que ele foi Pelo ele trazer a mensagem Da realidade que Moçambique vive Agora não se esconderem Debaixo desse preto Isso é bloco É cimento Isso cai Angolanos residentes Na Inglaterra Descobriram o hotel Do presidente moçambicano Felipe Nunes E no momento Que o presidente Estava a sair do hotel Para bazar Na sua banda Em Moçambique Os angolanos Gritaram Liberdade Almangenas Minha família Minha família Minha família Aquele Llewene convosco Chove que fala a verdade Sempre a verdade Doi Chora É todo tempo de chorar Ha ha E a mulher é sua cobra Bro Chora Moçambique mexa assim Moçambique mexa assim Llewene mexa assim Moçambique mexa assim E ai Obrigado.